A polícia de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, apreendeu drogas em uma casa, onde funcionava um ponto de venda de entorpecentes. A droga foi encontrada nesta casa, localizada na zona oeste de Vitória da Conquista. Agentes do núcleo de tóxicos e entorpecentes chegaram ao local após receber uma denúncia anônima. O cenário deixou claro que se tratava de um ponto de venda de entorpecentes. Foram apreendidos 400 embalagens de crack, quase um quilo de maconha, uma pedra grande de cocaína, um aparelho celular, três balanças de precisão e mais de dois mil sacos para embalar drogas. Não havia ninguém na casa. Segundo o núcleo de tóxicos e entorpecentes, as investigações já foram iniciadas. Nós temos concepção que é pessoas que só faz embalar para fazer a distribuição da droga no bairro da Patagônia. Mas nós vamos fazer várias campanas e diligências tentando identificar de quem será essa droga ou futuramente fazemos prisões.